Cara, eu gosto muito de fazer esse quadro, mas eu gosto muito mesmo, assim, porque pra mim, quando você vai fazer, você vai contar a história do jogo, não necessariamente você consegue entrar individualmente em algumas histórias que merecem ser destacadas. E esse quadro, ele permite isso, né, que a gente fale especificamente de alguns jogadores, a gente se aprofunde na atuação de alguns jogadores e, pô, a gente vai fazer isso, a gente vai falar de uma grande atuação do Atlético, uma atuação dominante contra o Bahia, algo que dificilmente acontecia na gestão do Paulo Turra. Pô, falar do Atlético dominando o jogo com o Filipão, com o Turra, com o Carilli, com o Valentim, era muito difícil, cara, era muito difícil mesmo e esse domínio, ele veio, o Atlético foi impositivo, eu não vou falar os 90 minutos, mas eu vou falar 75, desde os 15 do primeiro tempo pra frente, o Atlético controlou muito bem a partida, soube ditar o ritmo do jogo, soube empurrar o ritmo do jogo que ele queria, Então, pô, tô muito feliz com a atuação e tô muito feliz com o Wesley, cara. Antes de falar especificamente de pontos pra gente comemorar, eu provavelmente ao longo dessa semana livre vou fazer alguns vídeos falando sobre o Wesley Carvalho, mas, pô, que felicidade ter um treinador que incentiva os caras jogarem, que felicidade ter um treinador que incentiva o Atlético jogar bola, isso é Atlético, sabe? Durante muito tempo com o Filipão a gente falou sobre a cultura de futebol ou a falta de cultura de futebol e ver esse Atlético surgindo novamente de alguém que a gente não imaginava que podia tirar o melhor dos jogadores, que era o Wesley Carvalho, é muito legal, então acho que é um ressurgimento muito importante na temporada, acho que é um reencontro do Atlético com a maneira que fez ele ser esse clube, sabe? É o que eu sempre falo, o Atlético não é o furacão por ter uma defesa muito forte, o Atlético é o furacão por ter esse ataque positivo, por sempre criar chance, por transformar a vida dos adversários no inferno na Arena da Baixada, um dia a gente vai ganhar, outro dia a gente vai perder, isso é do esporte, isso é normal. Mas o comportamento, as boas atuações, elas são inegociáveis e o Atlético vem tendo atuações que confirmam isso, que o Atlético joga bem contra o Flamengo e o Atlético joga bem contra o Bahia, beleza? Então depois desse breve desabafo eu vou lembrar vocês de deixar o like, se inscrever no canal, se inscrever no canal é muito importante rapaziada, se você tá abrindo esse vídeo e você ainda não é inscrito, pô me ajuda a chegar a 25 mil nessa temporada ainda, a gente tá com 22.300 se eu não me engano, faltam 2.700, é realmente um número muito expressivo, mas quem sabe a gente não consegue alcançar esse número e ter um canal que fala sobre o Atlético ainda mais forte. Lembrando que esse vídeo é patrocinado pela KTO, melhor casa de apostas do Brasil, utilizando o código 3 pontos você ganha 20% de bônus e pode brincar de maneira mais tranquila, né? Porque você bota aquele seu dinheirinho, separa o bônus aqui pra aquelas apostas mais ousadas e ainda me ajuda utilizando meu código. Eu ajudo vocês, vocês me ajudam, show de bola? Agora a gente vai falar sobre 5 grandes notícias que eu constatei vendo Atlético e vendo Bahia. E a de número 5 é uma que eu não imaginava falar, tá? Eu sei que vários aqui vão vibrar porque ele tem um fã-clube bem expressivo, mas hoje o Canob vale cada centavo que a gente investiu nele. Porque na temporada passada a reclamação era essa, né? Puta, a gente investiu uma grana pesada no Canob e ele não faz por merecer e ele não faz por onde ser esse jogador que ajuda a gente. E hoje o Canob ajuda. Assim, eu sempre gosto de pensar onde foi o ponto de virada e acho que foi muito daquele jogo contra o Inter no Beirar Rio, o próprio Zerra falou isso, que o Canob fez uma grande partida. E cara, ele erra, ele erra. Ele, pô, se equivoca, ele se equivoca. Ele podia ter feito gols e dado mais assistências, ele podia. Mas é o cara que não para nunca, é o cara inquieto, é o cara que pressiona, é o cara que força o adversário e o erro, é o cara que bota o companheiro na cara do gol, é o cara que tá sempre criando alguma coisa, tá sempre incomodando de alguma maneira. Finalizando de longe, finalizando de perto, entrando em profundidade, vindo pelo lado, vindo por dentro. Então é um jogador que gera muita coisa, gera muito jogo, gera muito volume, sabe? E no futebol, quanto mais coisa tá acontecendo, mais você pode ser beneficiado. Então, pô, eu tô muito feliz com essa fase do Canob. Cara, acho que o Canob cresce, acho que o Canob se justifica e o Canob, ele entra numa lista de jogadores que a gente não tem como tirar da equipe. Ah, o Zappelli tá chegando, ah, o Vidal tá chegando, bicho, não tem como tirar o Canob da equipe por tudo que ele entrega. Acho que ninguém entrega tanto quanto o Canob em vários aspectos. É titular pra cacete hoje e faz por merecer 14 milhões, 15 milhões. Dá pra dizer que foi até barato pro Agostinho Canob. Hoje, tá? Hoje. Quatro. Christian é uma peça que soluciona quase todos os problemas que ele pode resolver. Quando o Atlético tava com dificuldade de sair com a bola, o Christian baixa, consegue pegar essa bola no pé do Esquivel, que vinha sendo quase que um zagueiro, e começa a inverter a bola lá pro lado direito. O Atlético faz dois gols no lado direito. No segundo tempo, jogando mais como um meia depois da saída do Vitor Bueno, começa a entrar na área da opção ali pra ser um cara da finalização, ou ser um cara do último passe, e leva muito perigo ao gol adversário. Parece que pro Christian, missão dada é missão cumprida, assim. Não tem algo que se pense, pô, o Christian não vai conseguir fazer. Quando precisou jogar de ala, ele conseguiu. Quando precisou jogar aberto pelo lado esquerdo, quase como se fosse um ponto, ele conseguiu. Quando precisa jogar por dentro, como terceiro homem, ele consegue. Como quarto homem, ele consegue. É um cara muito produtivo. É um cara muito assertivo. O Christian cria bastante e cria bem. Constrói com certeza do que ele tá fazendo ali. Então, pra mim, é outro que não tem como sair do time titular de jeito nenhum, tá? De jeito nenhum. 3. Esquivel como zagueiro é um dos nossos melhores zagueiros, e sim, cara. Pelo menos o que ele mostrou nesse jogo contra o Bahia, eu até cheguei a trazer a informação pra vocês que o Atlético buscava um zagueiro canhoto, né? O Esquivel, ele foi um belíssimo zagueiro canhoto contra o Bahia. Correndo pra trás, defendendo bem em profundidade, ganhando bastante os duelos individuais, imposição física, capacidade de saída de bola. Tudo que a gente busca no zagueiro. Eu não sei se o Esquivel, ele vai ser esse zagueiro, mas com o Canobi Christian tomando conta tão bem dessa ala esquerda, você pode trazer o Esquivel pra trás e ele vai conseguir te ajudar a defender melhor. Porque aí você pode ter o Kaique e o Thiago Heleno por dentro, sendo o zagueiro da sobra. E você pode ter o Kaká e o Zé Ivaldo sendo o zagueiro pelo outro lado. Então, o Esquivel, ele vira uma peça pra arrumar a distribuição da zaga como um todo. E, óbvio, trazer qualidade, trazer mais capacidade do Atlético se defender. Dois. Essa aqui é foda, tá? Fernandinho e Vidal interagindo bem. Se cria muita teoria quando chega um jogador do peso do Vidal, né? Pô, o Vidal pode jogar com o Fernandinho? Pô, o Vidal não pode jogar com o Fernandinho? E, cara, acho que os minutos que a gente viu foram 28 minutos, até menos, né? Porque o Fernandinho sai pra entrada do Gumoura, o Atlético teve muito controle. O Atlético com o Vidal e o Fernandinho controlou muito bem o jogo. O Atlético com o Vidal e o Fernandinho conseguiu distribuir bem a jogada, conseguiu fazer com que o Atlético tivesse o protagonismo da partida através do setor que eles controlavam, sabe? Então, se pensou, ah, mas vai ficar muito lento, não. A aceleração não vai ser com eles correndo, vai ser com o passe, sabe? Você ter dois grandes passadores, o Vidal com números incríveis, o Fernandinho também, sempre alcançando metas estatísticas muito boas, faz o Atlético ter mais circulação de bola, sabe? E uma circulação de bola muito boa e boa distribuição das peças, né? Porque é o Vidal jogando mais perto da área, entrando mais na área, com mais chance de finalizar. E o Fernandinho jogando mais atrás como famoso pivote recebendo essa bola dos zagueiros. E pra terminar, cara, acho que a gente fala desde o começo da temporada, quando ainda tinha Vitor Bueno e Teran juntos, que o nosso meio campo é o setor de maior protagonismo. E ver chegando o Vidal, ver chegando nos APL, tendo o Vitor Bueno, tendo o Christian, tendo o Eric, tendo o Fernandinho, tendo o Sita, tendo o Alex, cara, cada vez mais o nosso meio campo ele vira realmente esse setor que diferencia o Atlético dos outros times. O Palmeiras tem dificuldade de montar o meio campo, até o Flamengo, se duvidar, é um time que não tem tantas opções no meio. Óbvio, as opções do Atlético podem, algumas, ser até de um nível inferior, mas sempre mantém um nível de competitividade muito alto, um nível de qualidade muito alto, um nível de participação em gol muito alto. Por exemplo, o Eric fez um gol, o Christian começou toda a jogada do gol, o Vitor Bueno participou, então o nosso setor é muito protagonista. O meio campo do Atlético é um dos melhores do Brasil à toa, e cada vez ganha mais peças pra se destacar ainda mais. acho uma grande notícia, beleza, rapaziada? Então eu trouxe cinco grandes notícias pra vocês. O canal Abel, o Christian, Esquivel, Vidal e o Fernandinho, e a capacidade do meio campo. Se eu estiver esquecendo de alguma, deixa aqui embaixo, que vai ser um prazer ler. Valeu, 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 então. E aí E aí E aí